E aí pessoal, estamos aqui no córrego aqui com o Coyote aqui fazendo um voo ali, Carlos Lima aí, e a gente vai fazer um voo aí final de tarde aí para mostrar para vocês aqui na Arvona, que é o sol que lindo lá, beleza? Se você achou o canal é novo aí, se inscreve no canal, deixa um like, eu vou deixar o contato do Carlos aqui, do Coyote, se vocês quiserem seguir os mesmos aí, para estar ajudando aí, dando apoio. É isso aí, vamos lá fazer um voo aí, só puxar um pouquinho mais para cá, e vamos lá. Eu faço isso aí desde o Phantom 1, que é um negócio doido, que dá uma arvona. Fazer o 360 sempre fiz, sempre fiz na mão. Vamos embora. Olha o córrego lá. Agora vamos virar ele aqui devagarinho, e vamos na direção do sol. Olha a camboa lá no fundo. Deixa eu abaixar bem aqui. Ele está contra o vento pessoal, é por isso que ele está dando alerta de ventos forte. Alerta de ventos forte, e tem uma montanha ali ó. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Vamos mostrar aqui um pouco. Deixa eu virar aqui. Olha que legal. Olha que legal. E olha a camboa lá no fundo. Está a mil e quinhentos metros, paisagem, e olha o sol. Deixa eu erguer um pouco mais aqui, que está dando. Camboa lá no fundo, olha. Esse dia eu fiz um trabalho, então, esse trabalho quando eu fiz o drone, era para artérias, vai para a pista. Eu sei que eu tive que fazer daqui... Camboa lá no fundo, olha. Vamos indo aí. Está quase dois quilômetros, ele está indo bem lento aí, porque ele está contra o vento. Deixa eu erguer um pouco mais aqui. Vamos ver se a gente chega até na Lagoa do Migué e volta. Olha que legal. Ali é a Lagoa do Migué. Não. Aqui é a do solar. Depois eu chamo ele aqui, quando chegar 60% eu já chamo ele, porque... Apesar que ele vai voltar rápido. E aí, Carlos, e agora o que você acha agora? Meu amigo aqui está aguardando aqui para... Aí, Carlos, dois quilômetros, estou chegando lá no solar. Estou no solar. Eu estou erguendo ele um pouco mais, porque está dando muita interferência. Alerta de ventos forte, está aqui. E está aqui, olha, no vermelho. Quando ele deu uma pancada, ele não vai mais tão longe. Né. Está quase chegando em Cambuí. Deixa eu só virar aqui. Eu prometi 60% de bateria. Olha o solzão lá, olha. É. Cambuí, chegamos aí. Olha, dois quilômetros e meio. 60% de bateria, eu volto. Não quero ficar mais no vácuo mais, não. Já fiquei, já passei muito vácuo já. Ali é o solar, está vendo? Minha irmã tem uma casa bem ali próximo. Olha, eu vou chegar em Cambuí. Vou fazer um bate-vorta em Cambuí. A bateria está no 60%. Alerta de ventos forte. E eu vou fazer um bate-vorta. 3 quilômetros de Cambuí e voltar. 62. Não vai bater 3, não. Vamos ver aí. Está chegando em Cambuí. Ali eu estou vendo o campão já. 2,6. Perda de controle. Vamos dar ok. Agora vamos rezar o Pai Nosso, né? Vamos rezar o Pai Nosso. Vamos lá. Não, o Sinar já avortou. Já está avortando já. Agora ele vai vir, que vai vir um sabonete. Porque ele está voltando a favor do vento. Opa, já deu perda de sinal de novo. Vamos ver aí. Já está 2,3 mil já. Está vindo. Agora está vindo mais rápido. Já abriu, perda de sinal de novo. Mas está vindo. Está pertinho já. Deixa eu abaixar um pouco mais. A gente está lá naquelas terras. Vamos voltar aí. Está a 2 quilômetros. 50,5 mil já. Foi aí para vocês. Ele está a favor do vento. O vento está batendo aqui. Já está 1.800. 1.800 já. Está quase chegando. Olha a lua. A lua está bonita, hein? Deixa eu ver se eu consigo erguer aqui. Erguer aqui. Está quase chegando. Olha lá. Olha a lua. Eu estou lá naquela árvore lá. Está vendo a árvore? Olha lá. Não sei se dá para ver a lua aqui. Deixa eu tentar erguer ele mais. Está quase chegando aqui já. Olha lá. Estou lá naquela terra. Deixa eu abaixar ele um pouco mais. Está quase chegando. Vamos ver aqui. Bem vindo. 1.400. Agora aqui fica bom, Carlos? Para tirar fotos do sol, né? Está quase chegando. E olha que bonito. Olha o sol batendo lá nas montanhas, no fundo. Já está chegando. 1.200 metros. Não, voltando, né? Eu fui bater lá no solar. Passei do solar. Cheguei no campão. Cheguei a quase 3 quilômetros. Cheguei no camp Seattle. Show shot. Cheguei. Cheguei no campão. já vem vindo olha o barulhinho vamos e aí pessoal chegou olha e não breca não vai erga o seu quer o seu vai ficar com a sombra isso aí coloca mais pra lá tá bem no meio da árvore aí agora tá aparecendo seu drone deixa eu erguer um pouquinho mais é do drone e da gente olha seu drone lá deixa eu mais pra trás aí deixa eu encerrar aqui vamos lá já sai mano o arvão aqui mano cadê o drone? tá aqui em cima vou tirar foto do Carlos olha o do Carlos ali tô vendo Carlos olha o seu drone ali não é fizemos o voo aí eu fiz um mini long range aí de fim de tarde até o Cambuí um bate e volta bate e volta saí daqui do córrego aqui ó da Arvona aqui e fui até lá no Campão do Asilo com o amigo Carlos ali ó Carlos Lima ali com o Phantom o Coyote aqui voou com o Mini o Mavic Pro dele e eu com o Mini e é isso aí se você é novo aí achou o canal curtiu o vídeo aí deixa um like se inscreve no canal e eu vou deixar o contato dos dois aí se vocês puderem acompanhar as redes sociais dele beleza? grande abraço até mais tchau